Música Música Ele é a realidade dos seus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da missa solidão Ele é uma fonte de orando deste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo, mais horas e seta Música Que gê a verdade do outro é o Deus que te livra da necessidade Ele é o Deus que te livra da missa quase Que te livra da missa solidão Ele é o Senhor que preenche todo teu coração Música